Oi seus fofinhos, hoje a gente vai assistir vídeozinho de gatinho fofo E tente não rir Tente não rir e tente não dizer Ai que fofinho Porque a gente vai ver gatinho fofo e gatinho engraçado Vamos pro primeiro gatinho? Bora Primeiro gatinho Tá, não Ele interage, galera A dona fez E o gatinho fez como? Ai que bonitinho Olha o Dudu, já de primeira Tá perdendo já Temos um gatinho amarelo agora Não é mais o que amar é amarelo Agora é o gatinho amarelo Ficou olhando e tipo Cadê? Olha o fofinho, pequenininho Ele caiu, coitado Eu não tô rindo Com certeza ele caiu de pé, né Ele tá se estranhando com o espelho, mano Com ele mesmo Não, não sei, dá medo Dá medo, meu Deus Parece que ele tá falando, não parece? O que será que ele tá falando? Ai que bonitinho Ele tá pistando pra gente Lá de coração cachorro Ah não, é Mia Mia coração cachorro Mia Mia gatinho Olha que fofinho esse Tá Que que é isso? Que lindo que é esse? Não é fofinho não Que que acabou de acontecer na minha cela? Tá coçando Eita Que que é isso? Parece um agrião Né Será se ele gosta de É falada, Tony Pra mim é Like Inclusive Quem ainda não lembrou De deixar o like Deixa o like Vai abençoar demais a gente Deixa o like pro gatinho fofo Que foi o mais fofo que você achou E comenta Qual foi o gatinho mais fofo Eu acho que é esse aqui Mais fofo Ou mais engraçado Que você achar Comenta aí, beleza? Quem é novo Seja bem-vindo Se inscreve no canal da família A gente vai amar ter vocês por aqui Isso Que que vai acontecer aqui? Tá, ele não tá Sem vergonha Ele nem ligou Pra salada nem Parece esse molho Eu ia dizer Mas eu fiquei quieto Pra não brigar comigo Eu falo que eu tenho graça Ó Ó Isso daqui, ó Simone Simone fazendo a dieta Hum, não quero comer hoje não A Simone com o hamburgão Na frente dela É um desenho de uma aranha É um desenho de uma aranha Olha só Ai, tadinho Tipinho dele Ai, olha o tamanhinho desse Nossa É filhotinho Filhotinho são mais engraçadinhos Depois tu é esse café Meu Deus do céu Vocês não viram? O gato arranhou a língua dela Também que ela vem do gato Ela, tipo É um desenho de uma aranha Não, pode distrair Não é tão manhada, né? Na língua dela Oh 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 Ficou bravo Olha esse furando Mordeu Um gato Gato de circo Um cambalhota Leva pro circo Ele vai pro circo Olha a cara Olha Vai que é tua, goleiro Que louco Olha o outro ali, ó Olha o outro ali, ó Tipo, os dois são malabaristas Olha o outro ali, ó Olha o outro Uau Horyuken Ó, ó, ó Tipo, o outro boxeador Ó, cara, uma humorada desse Não tá muito afim de conversa, não Olha o que eu tô falando Não tá muito afim de conversa, não Cara, uma humorada Tá bravo Olha o que eu tô Tentando pegar o frangão Tentando pegar o frangão Ele vai cair, quer ver Ele vai cair Ele vai conseguir Ou vai se pendurar no frango Ah, ele vai ficar preso, gente Ele vai conseguir Ah, não Ah, pararam Deu ruim Olha Olha que dor do peixinho Eu vou te dizer Esse daqui deu ruim Com certeza Por que que eles pararam de gravar? É Se desse bom, eles iam deixar Ele ficou preso Eu tomei na barriga dele Ele deve ter ficado preso Deve ter se machucado Alguma coisa assim Olha só Ele não passa Olha o pescador Já era Ele quer o dinheiro pra ele Ah, ele vai pegar uma florzinha Ah, ele vai pegar uma florzinha pra namorada Eu acho que não Ele quer uma abelhinha Olha aí, Du Olha aí, Du Viu? Que lindo Fica a dica, filho Pegar a florzinha pra lá Garotas adoram flores e chocolate Mentira, galera Dudu não tem namorada Ele só estuda Só eu É o Rafa O Rafa tem namorada, né Rafa? É Manda um beijo pra namorada, Rafa Não 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 quer mandar um beijo pra namorada, filho? Um abraço Abraço Oh Fala um abraço, Helena Tô com saudade Um abraço, Helena Tô com saudade Oh Porfura da minha vida Dudu morreu de porfura Olha aí, ó Como não dizer Ai, que porfuge, né, gente? Não tem como O que esse gato tá fazendo ali, galera? Ele tá pegando a peça Ele parou, acho que ele tava brigando com a abelha Olha lá Quê? Olha lá Ih, ficou preso O que? Ele chegou pra longe Eu não sei fazer isso, gente Olha aqui, ó Eu não sei fazer isso Vai, vem aqui, vem aqui Ai, conseguiu Você conseguiu O que que esses aqui tão fazendo, galera? Tão brincando com os patinhos Olha lá Tá saindo na porrada com o pato O pato é o corredo Escalador Escalador Olha mais um Parcureiro Outro escalador Escapou na gaiura Olha só Ai, esses bichinhos são terríveis Meu Deus Ele tá pescando Não 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 Ai, que gato mais Nossa, que gato estranho Estranho Não Olha isso O gato pescador Cara Na moral O gato tá pescando, galera Ele brinca com ele mesmo Não Como que ele vai disso? Olha lá Olha isso Olha isso Olha assim, ó Cara, na moral Se tu pegar um gato daquele dali E levar pra pescar E levar pra pescar Ele pesca Cara, gato pelado Eu nunca vi isso na vida É de raça Coitado do bicho É de raça? É Sério? É caro esse troço? Claro Parece um Um gato pelado Tem o barulho de bugando Que dó Ah, não 3, 2 Ô Simone Conta aí pra galera Do dia que você salvou A vida de um gato Salvei, gente Levantei pra trabalhar Aí eu ouvi um barulho Lá fora saindo Pra ir trabalhar Que eu olho assim O gato com a cabeça Dentro de uma caixa De leite condensado A latinha Ele tava em ar Era caixinha Era caixinha Mas cabeça inteira Dentro da caixa Eu peguei e fui lá E puxei Ele saiu vazado Ele quase morreu Nem agradeceu Nem agradeceu A Simone salvou a vida dele Mais um pouco, hein Uns meses depois Ele quase me matou Naquele episódio lá Eu quase morri pra gato, galera Quase Aconteceu Meu cotovelo Tudo cortado Aqui, ó Quase morri Fui parar no ponto de socorro Dá pra contar isso, né? Eu nunca contei isso no canal Pode contar Eu vou contar isso no meu canal, galera Vai ser legal Das vezes Você quase morreu Não, não, não Lá o gatinho Oh, não Esse já era Mano Olha lá dormindo Se ele não morreu na queda Os donos mataram Com certeza Oh, meu Deus Ai, que fofura Perdeu Perdi faz hora Olha só Mano, eu não tô rindo de nenhum Você não tá rindo de nenhum Esse eu acho tão lindo Esse eu acho tão lindo Esse eu acho tão lindo demais Esse modelo, obrigado Esse modelo Olha lá Se tem uma coisa que eu quero hoje É perder Eu já perdi desde o primeiro Porque eu quero dar risada mesmo Não Não Vai dar ruim Vai dar ruim, né, Rafa? Vai Com certeza Isso não vai precisar Olha o lindinho Olha 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 o cheirinho Olha o cheirinho Tadinho Ele vem ligar para a brisa Buzinar Nossa O que ele fez? Buzinou? Nossa, mas essa buzina foi maldard Que o gato 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 Viu? Toma Cara de bravo Cara de bravo O gato O gato O gato O gato O gato O gato Estava procurando De onde Que está vindo Esse gato Que estão Destrutidando Olha a cara dele, gente. Olha, assustado de medo. Qual é, Márcia? Olha, pedindo comida. 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 Ai, que engraçado. Cadê eu jogar um ponte de comida? Lá, lá, lá. Ah, não! O que o gato tá fazendo? Ah, não! O que é? Ele tá se arrumando, tipo, mexendo o cabelo, assim, ó. É uma gata, né, é claro. É mulher. Nossa! Tá linda, amiga. Na moral, gente. Tá sendo o teu look. Isso! Isso! É o bebê de amarelo, galera. É o bebê... Vai dar de upscar. É o bebê de amarelo olhando pra gente, assim, do cantinho da parede e esperando o momento certo de atacar. O que é fazer? Apavorando a gente. Que parada foi essa? Olha lá. Lá o pescador. A cara já começou a rir. A cara dele. Qual é? Você tá me zoando? Ginger. Não, 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 não. Não! Que medo! Que medo! Eita! Não tá legal, não. Que medo! Eu não teria coragem de ter um bicho disso aqui, não, gente. Bicho! Olha só! Ele fica um leopardo. Nossa! Eu não durmo em paz com o bicho disso daí em casa, não. Bicho brabo! Gente, o Rafa tem alergia a gato, sabia? Nossa, tem. Ele não pode chegar perto de gato, porque ele fica tudo empelotado. E ele ama demais os bichinhos, galera. A maioria desses vídeos aqui, eu acho que ele já até viu, porque tanto que ele gosta de ver. Gosta, né, fofinho? Ama gatinho, né? Mas não pode nem chegar perto esses dias, nossa. Passamos um pavor. Corremos no médico levar ele, porque, olha, o piá ficou tudo inchado, galera. Até o olho, a bolinha do olho dele empelotou, porque ele brincou com gato. Tem bastante gente que tem, né, alergia gato, né? Mas são tão fofinhos. São. Esse não. Esse não. Menos esse. Nossa, caiu! Lá, lá. Tinha tudo pra dar certo. Perderam, mas eu não ri. Oi, oi, oi. Não. Não. Porra! Pique! Parece... Caiu de pé, como sempre. Não foi nada, não foi nada. Os gatos sempre caem de pé. Quem é? Oi. Lá, fechou a porta. Oi, Tadinho. Que soninho gostoso. Ai, o linguinho. Lá. Eu peço a boca. Lá. Metendo a bicuda. O outro sufocou. Eu fui logo. É? Aonde que tá a cabeça do outro? Tá sendo sufocado lá, ó. Tá matando o gato. Lá, ó, gente. E ele pleno ali. Olha só. Oh! Parece um cachorrinho. Parece uma tortura, carinha. É bem assim, né, amor? Ela tava só que... É bem assim que tava. Com a caixinha de leite condensado, tudo enfiada, e ele não conseguia tirar. Tadinho. Esse daí vai cair, com certeza. O que é isso, ó? Ui, ui, ui. Foi salvo. Quase. Ela tá. Descobrindo as novidades da casa. Uu, que legal. Eu gostei, tá? Você compra uma lixeira nova em casa, aí o bichinho fica tudo curioso pra ver, né? Aí ele vai lá descobrir. Que bonitinho. O que que... Tá vindo na caixa serial? De brinquedo. Meu Deus. Eu não tava conseguindo sair. Não. Pensa... Pensa no dono, né? Vê lá o bicho sofrendo, ao invés de... A invés dele puxar o gato, ele vai pegar o celular. Cadê meu celular que eu preciso gravar isso? Meu Deus do céu. Ah... É o novo espirro do Rafa. É que ele desbloqueou esse novo espirro faz pouco tempo, sabe? O Dudu tem o espirro do poiquinho, e o Rafa tem o espirro da ânsia. Não, do vomito. Do vomito. Quanto, 10 segundos? É, ânsia de vomito. Galera, esse vídeo aqui é exatamente um Dudu e Rafinha. O Dudu tentando descansar e o Rafinha pegando fogo atrás, lá, ó. É muito o Dudu e Rafinha, isso, ó. Não brigaram, não é ele? É verdade. Ele ficou desbloqueado. É, não é? Lá, lá. Que que esteve lá? O que é isso? É, então vai dar jumpscare. Tô com medo. Ai, não! Jumpscare é mais fofo. Ah, não, não é de verdade. Que medo, senhor? Sei lá. Não, não é de verdade. Não é. Parece um aspirador de pó com uma capinha de gato. Não é de verdade. Ai, que asfusador. Tá parado. Que bobo, que bobo. Pegou. Como assim, né? Meu Deus do céu! Não, mano. Isso daqui foi muito bom. Tipo, como assim? Eu passo a minha vida inteira tentando pegar essas luzinhas. Eu nunca consigo. E você conseguiu pegar. Ah, é tipo isso esse vídeo aqui, ó. O que que aconteceu aí? Eu sei lá. Só papai... Ficou trancado. Ah, não! Ah, não! Por isso que eles estaram correndo. É tipo um murder. Ele é o mar. Ah, sim! É o ser que é atrás deles. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto a gente. Deus abençoe. Tem dois vídeos na tela. Vê se vocês já assistiram um desses dois. Valeu, gente. Fica com Deus. Tchau, tchau!